Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu quero fazer um passivo infelso. Apenas já é muito grande. Você nunca conhece que o povo está aberto. O que você quer fazer? Uma coisa para fazer uma placa. É muito bom. Você vai fazer, não é? Você vai fazer o próximo. Nunca para você o que você está? Você pode me cuidar um pouco de uma gata September. Escolhe para você. Deixe ver uma gata e vou para você. E aí. Você vai a winir o que você está? Dando aí, tem que nadar. Olha, você está aqui. O que você está com você? O que você está com você? Certo. as pessoas que vocês funcionam? é isso aí muito bom é isso aí é isso aí é isso aí a gente não está não é isso aí 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 Os pedos de cá Digo eu Tome 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 Você vai ver? Sim. Você vai ver o que está aqui? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Você vai ver? Vamos lá. Você vai ver que é isso? Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Agora só o que você vai ver. Você vai ver... ...50 anos. Eu já foi 50 anos. Você vai ver uns 50 anos. Tenho uma luta que não vai casar por 50 anos! Quando você puentes pôs, elas foram cachorras! Olha, não vai conseguir. Nesse, dá pra fazer 250 anos!